E aí galera, beleza? Meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto duplo aqui na escola Queda Livre. Hoje é sabadão aqui em Boiturro, um dia maneiraço, a minha vítima da hora é a menina chamada Cássia. Vamos procurar essa menina aqui. Alguém viu a Cássia por aí? Alguém viu a Cássia por aí? Papai Noel viu a Cássia? E aí, beleza? Tudo bem? Como vai você? Estou bem, com medo, mas bem. Bem-vinda à Queda Livre. Obrigada. De quem foi essa ideia maluca de se jogar do avião? Foi minha. E quem mais? Pode subir? Uhul! Valeu, valeu, valeu. E aí Cássia, tranquila? Não! Que bom! Onde é que tá o visual aí? Tá bonitinho, tá bonitinho. Tá bonitinho, né? Tá bonitinho. Ó, vamos chegando, né? Quanto mesmo? Vamos chegando, tá? É bom, vamos chegando, né? Bão, vamos chegando. Quando que vem, tá? Não, tá alto. E aí a outra, né o tag? Vamos! Tá beleza, vai com a água no visual aí, porque ele quer queanê o país pôr favor. Valeu, meu Deus! Valeu! Valeu, galera, bom salto de vídeo! E aí meu Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.